LEMIL MUSIC MULHES A DONCE MULHES ME FALARAM QUEREM ME DEIXAR MULHES ME AVISARAM QUE QUEREM ME DEIXAR SE VOCÊ ME DEIXAR POSSO SE MATAR SE VOCÊ ME DEIXAR TOU POSSO SE FORCAR OS TIO QUE EU TENHO SÃO BORA PESCADORES OS TIO QUE EU COFIO SÃO BORA CAÇADORES OS TIO QUE EU TENHO SÃO BORA CAMPOLANGE O RICO DA FAMÍLIA TEMBOR UM PROFESOR ESSORA LEVA-ME AJUDAR ESSORA 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 O Senhor é vanidade O Senhor é vanidade